Programa Fé em Ação, oferecimento Emplacar Fábrica de Placas, Ótica e Joalheria Merigo, Amparo Clínica Veterinária, Posto Diamante, Grupo Restaura Céu Assistência Técnica e Acessórios e Super Pizza. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos felizes em mais uma vez estarmos aqui com vocês no programa Fé em Ação. Compartilhando uma palavra de Deus para você. Aos irmãos venezuelanos também, um gosto de tê-los conosco. E hoje a palavra vai ser compartilhada não por mim, mas pelo nosso pastor Carlos Neckel, que por acaso tem o mesmo sobrenome que eu. Então ele vai compartilhar com você a palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Paz seja convosco. Nessa noite nós estamos aqui para levar uma palavra que vem do coração de Deus. Deus está com a porta aberta para nós receber. E nessa noite nós vamos compartilhar uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Essa palavra foi revelada ao apóstolo João para o dia difícil que estava na igreja de Laodiceia. E vem para nós essa palavra, nessa noite, sobre a porta. Em que porta você entrou? Quem sabe você está com depressão. Quem sabe você está doente no hospital. Você está deprimida dentro do seu quarto. Não tem aquela força, aquele ânimo para conversar. Não tem aquele ânimo para sair até visitar seus parentes, seus amigos. Mas hoje Deus está falando contigo e comigo, com cada um de nós que tem uma porta aberta. Quem é essa porta? Jesus. E ele está interessado que você se anime, tenha força nesses dias tão difíceis de pandemia, que você está olhando televisão, até lendo jornal, vê que não tem saída. Mas Jesus é a porta. Ele diz, se você abrir o teu coração, se nós abrirmos o nosso coração e ouvir o recado dele, ele tem para nós a palavra de ânimo, de coragem, para você sair dessa depressão, para você sair desse desespero. Quem sabe você está endividado. Você não consegue pagar as dívidas, está desempregado. Saiba que Deus, o Senhor Jesus é a porta. E ele diz também, lá em João 14, ele diz assim, Eu sou o caminho, a verdade. Qual o caminho que você está? E qual a porta que você entrou? Quem sabe algum moço, alguma moça está nesse momento nas drogas, não tem mais saído, seus pais estão desesperados. Saiba que Deus, ele tem um recurso. Ele é o único que pode nos salvar, tirar da situação. Tu pode até ser internado em uma clínica, mas a clínica não é suficiente para resolver esse caos. Mas Jesus, ele tem a sabedoria, o entendimento, ele te dá esse ânimo que tu precisa sair dessa situação. Quem sabe essa mãe está depressiva por causa do seu filho, esse pai está desesperado, porque está endividado, não tem trabalho. Mas Jesus, ele pode sim. Ele tem essa porta. Ele está dizendo, eu bato na porta. Se você abrir, ele entra e ali ele vai te fazer algo especial, que nunca você imaginou de que ia acontecer esses dias tão difíceis. Saiba que Jesus está com os braços abertos e quer te ajudar. E nós também temos amigos, a pastora Leila, a igreja, portas abertas também para atender você. Nós temos certeza, se você chegar lá, na igreja, comunidade em Cristo, lá tem alguém para te receber e te dar uma palavra de conforto, de ânimo, para você se levantar nesse momento tão difícil, você pode sim ser vencedor. Você nasceu para ser vitorioso. Deus quando colocou você no mundo para ser vitorioso, não para ser derrotado. Então, temos certeza que a porta está aberta, que é Cristo. Aproveite essa porta, essa oportunidade que ele está dando para cada um de nós. Assim, nós cremos e temos certeza. E que Deus seja louvado e você seja ricamente abençoado por Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Carlos, por essa palavra. E nós já voltamos. Sobre essa palavra nós vamos orar. E você se prepare. Nós vamos ter um intervalo, mas logo voltamos. voltamos, orando, clamando pelo Senhor Jesus, através dessa palavra, pela sua vida. Não sai daí. Deus te abençoe. E emplacar placas automotivas, inovação e serviço de qualidade. Nosso trabalho é com materiais homologados pelo Inmetro, profissionais capacitados pelo Detran. E a confecção da placa é feita na hora. Emplacar placas. Tudo o que o seu celular precisa está na Restauracel. A melhor loja de assistência técnica e acessórios de pinhalzinho e região. Concertos de celulares com peças de qualidade e garantia. Troca de tela, reparos em placas e manutenções em geral. Oferecemos uma ampla variedade em capinhas e películas. Também celulares novos e seminovos com garantia. Restauracel, Avenida Porto Alegre, no centro de Pinhalzinho. Quando o seu pet precisar de uma clínica veterinária completa, é da Amparo que você deve lembrar. Consultas, diagnóstico por imagem, clínica geral, cirurgias, internamento, vacinação, hotel e recriação, estética animal e pet shop. Dos cuidados do dia a dia até os momentos mais delicados. Tudo está na Amparo Clínica Veterinária. Rua São Luiz, próximo a 9FM. Fone Watts, 99121-9833. Você chega do trabalho e bate aquela fome? Então não perca tempo. Baixe agora mesmo o aplicativo Amo Ofertas e faça o seu pedido na Super Pizza. Aproveite os melhores descontos da região na Super Pizza de Pinhalzinho. Você irá se surpreender com o preço e a qualidade. Super Pizza, bairro Santo Antônio, Pinhalzinho. Com a Super, é pizza todo dia. Você quer qualidade e rendimento para o seu veículo? Então abasteça no Posto Diamante de Pinhalzinho combustíveis da qualidade Shell, que proporcionam mais rendimento. Você abastece e aproveita para desfrutar de um ambiente agradável. No Posto Diamante tem loja de conveniência completa com lanches, porções e bebidas e atendimento que você merece e procura. No Posto Diamante é assim. Qualidade para você e para o seu veículo. Através do olhar, aprendemos a sentir o mundo. Olhar de admiração. Olhar de responsabilidade. Olhar de segurança. É para cuidar da saúde do seu olhar que a ótica Merigo oferece as lentes mais avançadas do mercado. Lentes respeitadas pelos oftalmologistas e com resultados únicos. Além disso, garantimos a adaptação perfeita. Ótica Merigo. Somos especialistas em lentes Varilux e a serviço da sua visão. Programa Fé em Ação Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas Ótica e Joalheria Merigo Amparo Clínica Veterinária Posto Diamante Grupo Restaura Céu Assistência Técnica e Acessórios E Super Pizza Voltamos de volta Orando Pedindo a Deus a benção na tua vida E você vai receber aonde tu estiver Agora Feche teus olhos E creia Que Deus vai abrir as portas para você E você vai ser vitorioso Senhor Deus poderoso e maravilhoso Em nome do Senhor Jesus Nesta noite nós oramos Para essa pessoa que está na cama do hospital Está na UTI Ou está na CTI Meu Deus Alcança essa pessoa onde estiver Esse casal que estão Meu Deus amado Em beira de divórcio Eu peço a ti Senhor Opera teu milagre Lá dentro do lar Pai Abençoando esse homem Essa mulher Esse pai Essa mãe Essa criança Pai querido Que está Meu Deus Nas drogas Esse jovem Meu Deus Que entrou nas drogas Também Meu Pai Eu peço a ti Senhor Entra com teu poder Dentro dessa casa Pai Eu quero milagre Meu Deus Oh meu Deus Envia teu recurso A tua sabedoria Para esse pai Nesse dia tão difícil E para essa mãe Que está desesperada Ah meu Deus Tu és o Deus do recurso O Deus que pode abrir as portas E nós cremos que nessa noite O Senhor vai entrar com a providência Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Obrigado Pastor Cares mais uma vez E você como Pastor Cares falou Você será bem recebido Né Na nossa Em uma de nossas reuniões Nós temos nas quartas-feiras Às 20 horas Domingos pela manhã Às 9 horas Nós vamos iniciar agora O estudo bíblico E às 18h30 O nosso culto Então nós te esperamos Você venha Para receber de Deus conosco E conhecer um pouquinho mais De nós também Deus te abençoe Sua voz é suave Inconfundível Eu quero ouvir A sua voz Eu quero ouvir A sua voz Sua voz é suave Inconfundível Eu quero ouvir A sua voz Eu quero ouvir A sua voz Me chamando de filho Me chamando de filho Eu quero ouvir Eu quero ouvir A sua voz Eu quero ouvir Eu quero ouvir A sua voz Eu quero ouvir A sua voz A sua voz Tu és meu Abba Tu és meu Abba Tu és meu Abba Abba Pai Tu és meu Abba Tu és meu Abba Tu és meu Abba Abba Pai Sua voz é suave, inconfundível Eu quero ouvir a Sua voz Eu quero ouvir a Sua voz Me chamando de filho Me chamando de filho Eu quero ouvir a Sua voz Eu quero ouvir a Sua voz Tu és meu Abba Tu és meu Abba Tu és meu Abba Abba Pai Tu és meu Abba Tu és meu Abba Tu és meu Abba Abba Pai Tu és meu Abba 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 Abba Pai Abba 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 Posto Diamante Grupo Restaura Céu Assistência Técnica e Acessórios E Super Pizza Em 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 cuál Em 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 Em